Essa é a inteligência artificial que uso para traduzir e dublar vídeos para outros idiomas e vai mudar completamente a indústria cinematográfica. E o melhor de tudo, isso leva apenas alguns minutos para ser feito. Veja novamente o meu vídeo que foi traduzido e dublado, é feito até a sincronização dos lábios com a fala, é realmente impressionante. Em parceria com a Wondershare Virbo, a inteligência artificial que usei para fazer essas mudanças, vou mostrar para você o passo a passo de como fazer isso em pouco tempo e de forma prática. Não tem segredo, você precisa acessar o site da Wondershare Virbo. Deixei o link na descrição desse vídeo ou você pode clicar em um card que está aparecendo ao lado para ter acesso. Com uma conta gratuita, você pode gerar até 2 minutos de vídeo feito por IA, o que é uma boa quantidade para testar. Mas se você precisa de mais do que isso, também existem alguns planos premium ou pagos para os quais você pode atualizar. Existem duas opções de usar a ferramenta. Você pode instalar o aplicativo no seu PC ou celular e pode usá-lo online. Para traduzir e dublar o seu vídeo para outro idioma, é preciso ir em Video Translator ou Tradutor de Vídeo. Depois, faça o upload do vídeo que deseja traduzir e aguarde ele carregar. Para melhores resultados, é importante que o áudio original não tenha muitos ruídos, para que a IA detecte e traduza com a melhor precisão. Ao lado, você vai selecionar o idioma de origem, no meu caso, o português. Depois, o idioma para o qual deseja traduzir. Abaixo, tem duas opções bem legais, que é o Subtitle, ou seja, a legenda, para legendar esse vídeo automaticamente. E a segunda opção é onde acontece a mágica. O lip sync é um modo em que a IA sincroniza a fala com os movimentos da boca, criando o efeito de uma dublagem perfeita. Por isso, é interessante ativá-lo para um resultado mais natural. Ele funciona perfeitamente quando tem apenas uma pessoa em cena e com o rosto aparecendo de forma visível. Então, siga essas dicas. Impressionante como fica muito bom e, ao mesmo tempo, é assustador. Eu não gostaria de dizer isso, mas a dublagem de um idioma para o outro está indo para um novo caminho, onde os dubladores vão perder parte do seu espaço. Claro, a dublagem humana ainda consegue transmitir melhor as emoções. Porém, é questão de tempo para que as inteligências artificiais, como a Virbo, consigam interpretar melhor o sentimento humano transmitido pela voz e expressar isso com mais precisão. E não só para os dubladores. Em breve, o uso de avatares criados por IA para apresentar vídeo, atuar e muito mais, serão cada vez mais usados, fazendo com que não seja tão necessário que pessoas como eu apareçam em tela. Até mesmo para quem é mais introspectivo, conseguir criar conteúdo sem nem mesmo aparecer. E isso é completamente possível. Inclusive, a IA da Wander Share Virbo também fornece a opção de selecionar um avatar e gerar um vídeo e áudio unicamente por inteligência artificial. O seu único trabalho será criar o roteiro e dar o comando de texto. Dentro do site ou aplicativo, há diversas opções de avatares para diferentes objetivos. Temos eles sem plano de fundo, para que você adicione o background que você prefira, a opção de modelos com o cenário já pronto, e na aba de templates tem como você adicionar o objetivo do seu vídeo, como Explainer Video, vídeo explicativo. Existem diversos modelos prontos para que você acesse, adicione o texto que deseja que o avatar fale, e sendo assim, você cria uma campanha visualmente bonita, com uma narração perfeita, sem nem mesmo precisar de uma câmera, cenário ou microfone profissional. Apenas de criar um roteiro. E nem isso, pois a Virbo também é uma IA de geração de texto. Para criar um vídeo totalmente personalizado e do zero, na aba Início, vai em Create Video, selecione o formato desse vídeo, se será na horizontal, geralmente usado no YouTube, ou vertical, geralmente usado no TikTok, Shorts e Reels. E clique em Create Video. Existe a opção de você mudar o avatar, indo em Alterar e escolhendo o de sua preferência. O estilo em que ele vai aparecer no vídeo também pode mudar o plano de fundo e escolher uma dessas opções, ou fazer um upload do fundo desejado. Depois é só adicionar o texto ou o sticker e ajustar no modo em que quiser. E para fazer com que esse avatar fale o desejado, adicione o seu texto e a opção de gerar um texto com a IA da Virbo e até traduzi-lo, podendo adicionar pausas entre a fala e configurar a velocidade, tom, volume, para que fique o mais próximo do real. Após isso, escolha um dos narradores e o idioma. Se preferir, tenha a opção de carregar o áudio com uma narração já pronta e sincronizá-lo com o avatar escolhido. Depois de tomar essas decisões, clique em Exportar e pronto! Você tem um vídeo criado do zero em poucos minutos e sem fazer esforços. E se você quer criar uma animação em uma foto, fazendo com que ela vire um vídeo e fale o que queira, pode usar a ferramenta Talking Photo. É preciso escolher uma dessas imagens prontas ou adicionar uma de preferência, que esteja mostrando seu rosto ou da pessoa escolhida. Selecione ela, escolha o formato e utilize as ferramentas no editor como expliquei anteriormente no tópico passado, onde você pode adicionar o texto para que a IA crie a fala e transforme essa imagem em vídeo. Ou faça o upload do áudio com uma narração escolhida para que a Virgo sincronize esse áudio e movimente a foto, fazendo com que ela se torne um vídeo animado. Acho que não vou gravar mais nada para o canal, eu apenas vou desenvolver um roteiro e deixar a IA fazer o trabalho, né? O que vocês pensam aí sobre isso? O nível em que a IA Wondershare Virgo entrega em traduções e criações em que faço me possibilita a gerar diferentes conteúdos sem nem mesmo aparecer. A evolução da inteligência artificial vem acontecendo de forma bem rápida. O presente nos permite usar essas ferramentas de diversas formas e com o passar do tempo, os resultados serão expressivos, mas realísticos e precisos. E quero estar ligado nas próximas atualizações da Wondershare Virgo para refinar os meus projetos e espero que você também faça isso. Não se esqueça, o link para acesso da IA está na descrição. Enfim, eu sei que muitos ainda não acreditam no poder da inteligência artificial e existe uma certa descrença em relação à capacidade dela. Mas lembre-se, há dois anos atrás, se dissessem que uma máquina atingiria resultados tão grandes como hoje, muitos cairiam na risada e agora o melhor do presente será o pior do futuro. Ou seja, se o que já temos é bom, imagina o nível em que vamos chegar em alguns anos. Então o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto. Se inscreve no canal. Faça o download com o link aí embaixo. É isso. Eu sou o Daniel e fui! Tchau, tchau!